Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival Galera, o vídeo de hoje está espetacular, é onde nós vamos começar novos projetos aqui na nossa base Vamos com tudo, mas antes galera, nós fizemos um aqui Nós fizemos o zoológico ali, todo mundo já viu né galera E agora nós fizemos o presídio aqui, a prisão né Fizemos uma cela só aqui, pegamos esse candango aqui ó Player 11198 né galera 1198, beleza, show de bola Vamos começar nossos projetos aqui galera Nossos projetos vamos começar, ele vai começar a explorar essa área aqui tá galera Vamos pegar essa pedra aqui Inventário está cheio galera, inventário está cheio Vamos descarregar aqui e depois a gente começa o nosso projeto tá galera Joga para cá, beleza Joga fio para lá, essa parada não Corda, pano Isso aí, vamos esvaziando, tudo tem direito ali galera E depois a gente vai começar os projetos aqui tá galera Vamos lá rapaz Olha galera, consegui esse item aqui ó, machado de gelo Hehe, machado de gelo hein Vamos colocar aqui nosso espaço aqui de arsenal aqui né galera Aqui ó, as paradas meio Pega aí, ah não, 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 beleza Aqui os itens raros tá galera Os itens raros que tem aqui, aqui a gente coloca o que aqui galera Aqui a gente não coloca nada aqui não, não tem como colocar ali não Beleza, não tem como colocar ali, vamos colocar essa parada aqui Essa pedra aqui, show de bola Aí sim galera, aí sim E aqui a gente descarrega Vamos ver aqui, vamos ver aqui Opa, joga para cá, joga para cá Joga para cá, joga para cá Vamos organizar a nossa caixanga tá galera Vamos organizar a nossa caixanga aqui Porque a gente precisa organizar, deixar top aqui Que aqui a carne joga para cá, beleza Show de bola Joga essa... Ih rapaz, não tá dando para jogar mais nada para lá não hein galera Fita deu, fita deu Aqui, a gente usa esse espaço aqui para concluir Beleza, e cada... Tô deixando aqui galera, dois caixotes para cada coisa, entendeu? Que aí vai ficando da hora mesmo e vamos que vamos tá galera E aqui tem esse caixote aqui, ó A gente vai jogando para lá, beleza Ih rapaz Que isso hein, tomou sinistro aqui ó Lotou tudo galera, lotou tudo Até a água, a água vamos jogar aqui a água galera Vamos jogar a água não, vamos jogar aqui ó Na pedra não Isso aí, a água é... Na verdade a água é ali mesmo né galera A água é ali mesmo E aqui tá vazio, vamos jogar essa parada para cá Beleza galera Vamos começar os projetos aqui Mas antes eu gostaria de pedir a inscrição Se você não é inscrito, beleza Deixa o like, compartilha o vídeo com amigos de vocês Valeu É muito importante Vamos botar a meta aqui galera Nesse vídeo De mil e quinhentos likes Beleza, mil e quinhentos likes Conto muito com o apoio de vocês Então galera, vamos lá no projeto aqui galera Vamos clicar aqui Vamos construir uma fogueira galera Que a gente precisa aqui ó Pedra Precisa de bambu né O tronco de palmeira E corda Vamos lá, vamos pegar pedra aqui né Vamos pegar pedra Bambu né Tronco Bambu Beleza Show de bola aí E corda galera Vamos pegar 20 cordas daqui Se precisar ali Beleza Show de bola Vamos começar aqui nossa Vamos construir a bancada de coisa que eu já fiz Tá galera Construir aqui ó Olha isso aqui galera Eu fiz aqui ó Tem até de paradinha para coletar aqui ó galera Tem 20 farada dessa aqui para coletar Top demais Vamos colocar essa farada aqui Que a gente faz nas tábuazinhas Beleza Vamos lá Agora o que a gente vai fazer aqui Vamos construir a nossa Vamos construir a nossa fogueirinha Que fora fica né galera Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui perto desse Vamos botar aqui galera Vamos botar aqui Beleza Vamos botar aqui Que coisa a gente pega e E mexe nela Vamos ver como é que ficou ela aqui galera Vamos ver o que a gente faz aqui ó Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer aqui ó Rapaz Bastante coisa tá galera Dá para utilizar o abacaxi aqui O tronco faz carvão A madeira também faz carvão Rapaz Top Deixa eu ver se passa Não passa não Beleza Tá maneira Aqui tá maneiro Vamos ver que a gente Vamos fazer nada agora não Tá galera Agora que a gente vai criar aqui ó Nossa bancada aqui de novo Top hein galera Tá top aqui Show de bola Vamos ver que a gente faz agora aqui galera O outro projeto aqui Vamos pegar essa parada aqui galera Vamos pegar essa aí A gente precisa de De folha ali né galera Isso aqui é o que? Fibra de planta E o tronco Beleza Show E agora a gente pega e vai fazer a nossa Cadê? Vamos fazer o nosso canteiro Tá galera? Vamos fazer um canteirinho aí Beleza Show de bola Vamos colocar ele para ficar bonito galera Para ficar bonito Produzir não Aqui ó Vamos botar para construir aqui Show de bola Vamos botar para construir aqui na frente da caixa Da caixa Não dá não galera Aqui não dá não Porque ele é grandão né galera Vamos botar para cá Vamos botar aqui Aqui ó Aqui galera Show Não tem porta ali Tem uma porta ali Mas depois eu vou pegar e vou tirar aquela porta ali Tá galera? Vamos ver como é que ficou ali ó galera Ah não A porta é do outro lado Tá maneiro A gente veio aqui ó Vamos ver Vamos ver como é que ficou aqui o canteiro aqui ó Show de bola Olha isso O que a gente precisa aqui O que a gente faz aqui Só essa paradinha aqui para poder fazer o abacaxi galera Vamos botar alguma parada para produzir aqui galera Porque a gente precisa de abacaxi né Abacaxi é abacaxi né Vamos pegar um de 20 aqui Isso Isso aí ó Show Já vamos produzindo as paradas todas ali ó galera Estamos com fome né cara Estamos com fome Vamos colocar ali ó E não vai direto não Beleza Opa Uma hora ó cara É complicado hein Complicado Vamos ver o que a gente pega aqui galera Na nossa loja aqui ó Tem a água cara A água eu não quero Eu quero comida Ih galera Acho que a gente vai morrer aqui hein galera Acho que a gente vai morrer aqui Porque eu não tenho comida aqui não tá galera Não tenho comida mesmo A gente morrer não tem problema não Vamos na nossa base A gente pega a nossa culpa aqui de boa aqui Beleza Show de bola É Não tem comida Eu não trouxe comida para cá Mas vamos lá galera Vamos lá Vamos com um novo projeto aí Beleza A bancada eu já fiz Vamos ver essa parada de chuveiro aqui ó galera Para tomar um banho Não Vamos nesse aqui primeiro cara Nesse aqui primeiro A gente precisa de sucata aí Pano galera Sucata e pano Vamos ver aqui se tem sucata para cá Não beleza Aqui é aqui galera Aqui ó Pano Vamos botar 20 aqui de pano aqui E aqui a gente pega sucata aqui né galera Cadê Sucata aqui beleza Show de bola Vamos lá Agora dá para a gente completar o chuveiro Show Beleza Vamos ver Vamos colocar o chuveiro aonde galera Vamos colocar e construir aqui Beleza Acho que eu vou botar o chuveiro aqui hein galera Aqui ó o chuveiro ó Ué O chuveiro tem que ter piso 2 galera O chuveiro tem que ter piso 2 Para tomar uma chuveirada Tem que ter piso 2 Beleza Vamos deixar ele aqui Depois a gente pega e faz ele Ou a gente faz um piso aqui rapidão Vamos ver aqui Vamos colocar aqui ó Vamos fazer um piso aqui Opa Aqui eu clico aqui A gente faz um piso aqui não dá né galera Aqui não dá Ó Então essa parte aqui Vamos fazer o piso aqui Depois da gente ali beleza Vamos fechar aqui Vamos botar um piso aqui de novo Aqui a gente precisa de pedra e tábua Pedra e tábua Vamos fazer aqui beleza Vamos fazer aqui ó Tábua a gente tem aqui ó Cadê a tábua Tá aqui escondidinha aqui ó E a pedra Também tem pedra aqui Eu tô com pedra galera Eu tô com pedra Vamos lá Vamos colocar aqui beleza Show Cadê o chão aqui galera Cadê tem que fechar ali Caraca É uma doideira né galera É uma doideira beleza Show Opa Quebrar não Portuba Tá maluco Vamos lá Vamos lá galera Tá ficando legal aqui Nosso projeto aqui Beleza Coloque no chão Máximo 2 Ué galera Por que que não foi Nossa o chão não tá no máximo 2 Olha isso Estranho galera Estranho Vou botar aqui no piso aqui Pô Não entendi agora galera Não entendi O meu tá no nível 2 Sei lá Vamos lá Vamos lá Depois Vamos fazer o seguinte Vamos guardar esse chuveiro aqui Deixa no comentário aí vocês aí galera Dá ajuda pro tubarão aí Beleza Que eu fiz o chuveiro aqui A parada não funcionou Então vamos lá galera Vamos lá Vamos fazer aqui o A gente precisa daquela pedra aí Será que é aquela que a gente tem lá em cima Vamos ver Vamos ver aí galera Olha ela aqui ó Show Um de vida galera Um de vida a gente vai morrer aqui Hehehe A gente já já vai morrer aqui hein galera Vamos fabricar aqui rapidão aqui Beleza Show Nossa parada tá indo embora galera Olha a vida indo embora Beleza Vamos lá Vamos com tudo que Pera aí Vamos lá Vamos pegar aqui Beleza Show de bola ó Botar um chuveirinho aqui ó Aí Porque não vai ó galera Não vai ó Tá vendo Vamos colocar aqui Show de bola Botar um chuveiro aqui perto da Da brasa ali Vamos que vamos galera Repara não que minha filha tá gritando lá fora Que aqui é uma bagunça galera Aqui é Na casa do tubarão É carne de pescoço mesmo Galera Vamos morrer aqui E eu vou colocar um reviver aqui Nosso cubo vai ficar aqui no cantinho aqui Tá galera Cair aqui Morri na porta aqui Vamos botar um renascer aqui Rapidão aqui E vamos que vamos Que aí Eu tô sem comida galera Tem que começar agora A fabricar as paradas de comida aqui Que aí vai ser top A gente vai ficar com Blindão Boladão né galera Vamos lá Vamos lá E ela E ela quer pegar a gente galera Mais um Mais um pro Mais um que vai ser Mais um que a gente vai enjaular ali galera Quer ver Vou fazer logo agora mesmo Quer ver Vou pegar meu corpo aqui ó galera Vou pegar meu corpo aqui Pegar as paradas de toda a gente que tem ali Beleza Show Vamos equipar aqui ó Isso aí ó garoto Isso aí equipa Equipa Beleza Isso aqui a gente tem que equipar também Pegar tudo aqui Beleza Vamos Vamos prever logo ele ali galera Vamos prever logo ele Show Que aí a gente já pega Mete Mete logo a parede ali ó Show 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 Beleza Depois eu pego ele de jeito ali Bonito ali Vamos lá galera Vamos lá Que agora quer ver Que agora Vamos lá Aqui Agora a gente vai fazer o que aqui galera Mais um projetozinho aqui Pra gente poder fazer Eu fiz o chuveiro Deixa eu ver aqui O que a gente vai fazer aqui galera Vamos fazer a O forno de fundição galera Opa Já tá na mão galera Já tá na mão Show de bola galera O forno de fundição Beleza Cadê ele aqui ó Vamos construir ele Beleza Vamos construir ele aonde galera Já que dá pra botar do lado de fora Dá pra botar do lado de fora Vamos deixar tudo do lado de cá galera Do lado de cá Vamos botar aqui Aqui não dá Ó galera Ó Como tá impressionante aqui A nossa parada aqui galera O forno de fundição aqui Eu vou colocar desse lado de cima Eu vou colocar desse lado aqui galera Vou colocar desse lado aqui Beleza Show de bola O forno vai ficar do lado de fora galera E eu vou fazer isso aqui galera E eu vou fazer isso aí mesmo galera Fazer isso aqui mesmo E vamos botar as paradas pra Pra começar A botar as paradas pra fazer aqui Vamos ver como é que funciona o forno de fundição Beleza Barra de ferro Barra de ferro Tem bauxita também galera Olha isso Show de bola Vou tirar daqui galera Porque o áudio ficou do lado Eu vou tirar dali Então eu ainda vou modificar aquele Eu vou modificar ele ainda galera Vou modificar ele ainda Vou botar ele aqui ó Cadê Tem que clicar nele aí Beleza Show Agora vai Agora a gente joga ele pra cá Beleza Vamos girar ele É assim não Não é assim galera É assim Tá bonito A gente vem aqui ó galera Vamos ver aqui ó Que a gente coloca aqui Pra gente fazer uma paradinha maneira aqui ó galera Não tem nada pra gente colocar aqui Beleza Show de bola Vamos no chuveirão aqui ó galera A gente pega um chuveirão Duas garrafinhas de água E aqui é Vamos ver aqui de novo aqui Beleza Sucata Barra de ferro A gente ainda não precisa dessas paradas aqui Tá galera Vamos dividir aqui ó Vamos botar um Uma Ih rapaz tem que botar sucata e madeira cara Coloca madeira aqui ó Ó Vamos botar esse aqui o combustível Ah moleque Aí sim galera Aí sim Beleza Já botamos pra fabricar aqui também A nossa horta galera A nossa horta tá bonita também ó Tá top ó Sim Só acho que é muito tempo ali Pra poder fazer as paradas ali galera Diz aí galera Que vocês tão achando aí E cara Eu fiquei encafifado aqui com o chuveiro Com o nosso coletor de água aqui cara Vamos ver aqui Tá aqui galera Tá aqui Vamos Vamos pegar ele Vamos botar aqui Vamos construir aqui cara Pô Nível Chão nível máximo 2 Nível 2 Vamos ver aqui ó Pra cá Ah galera É porque Sabe o que eu tava errando galera Eu tava querendo colocar aqui Isso mesmo cara Isso mesmo Vamos colocar ele aqui ó galera Vamos colocar ele aqui Show de bola Ficou bonito Vamos ver lá galera Vamos ver lá como é que Vamos ver se tem umas garrafas vazias aqui galera Vamos ver se tem umas garrafas vazias aqui Se não tiver a gente vai botar logo lá pra encher lá galera Que a gente precisa tomar uma aqui ó Beleza Cadê Pô tem uns 19 garrafas vazias aqui ó É 19 galera Vamos dar a volta por cima aqui Beleza Show de bola Começamos o projeto aqui ó Prisioneiro tá ali galera Vamos colocar mais prisioneiro ali Beleza Show Vamos ver que mais tem pra fazer Só aqui Galera Falta de água Não vai ter mais aqui pra gente Beleza Não vai ter mais Vamos guardar as paradas no Vamos guardar as paradas aqui né galera Cadê Cada Cada parada no seu lugar aí Pra não dar ruim Isso aqui galera Que eu vou fazer isso aqui Vai ser isso aqui ó Vai ser armadeira tá galera Vai ser armadeira lá mesmo E pra cá a gente vem com a Com a corda né Vamos jogar a corda pra cá ó Show Joga o pano pra lá Tá maneiro Opa Passa pra lá Caraca Tá top o jogo Cara o jogo tá muito massa Tá muito massa mesmo E vamos que vamos galera Vamos que vamos aqui Que Aqui nós é carne de pescoço mesmo E a cobra fuma galera A cobra fuma Vamos lá Como é que a gente tá aqui de De arma Passa as armas aqui A gente pega e faz lá né galera A gente faz lá no Na parada que a gente foi invadir lá A gente pega e faz Valeu galera Vamos lá de fora aqui A gente vai encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado aí galera Começamos a dar uma cara pra nossa Nossa caxanga aqui né galera Olha isso Top Tá funcionando aqui Maneiro aqui ó Pô O gráfico maravilhoso Cara olha isso A fumacinha saindo ali galera Olha lá Que top galera Que top Galera espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Foi E aí